Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e com um vídeo curto, com esse título, como desenvolver um mundo, como criar um lore, na verdade não é como desenvolver um mundo ou como criar um lore, é como eu costumo criar mundos e como criar o lore, tá bom? Não sei se é assim que os grandes caras aí do RPG fazem, mas é assim que eu faço e vou usar a minha campanha de 8bit Dungeon como exemplo, eu já criei esse mapa aqui, mas eu ainda não criei o lore de tudo isso daqui que tá rolando, eu fui explorando, fazendo aventuras nisso daqui, mas eu não fazia nada, eu fazia bem nesse esquema, tipo é um pântano, é um pântano, os heróis tem que ir lá e aparece dois kobolds, então é só isso, agora eu tô começando a criar, eu terminei uma campanha, os meus heróis morreram todos e eu vou começar outra e agora cada um desses lugares vai ter um nome, vai ter uma história, vai ter um lore por trás e cada elemento vai ter, então aqui eu criei meus personagens novos que é o Jon, a Leia que é uma maga, o Jon é um guerreiro, a Deara que é uma elfa e o Gil Nier que é um anão, pra quem não conhece as regras do 8bit Dungeon, já tem dois vídeos aqui no canal, um apresentando as regras e o jogo em si, que eu gravei junto com meu filho, com o Pedro Miguel e tem um só de gameplay, então assista esses dois aí pra entender melhor, mas isso eu faço pra tudo, bom, primeira coisa que eu fiz é que começa no reino aqui, então a primeira coisa que eu fiz quando foi começar a aventura, eu faço um caderninho aqui só de lore e coisa, é uma folha, é sulfite que eu dobro em quatro partes, então a primeira coisa que eu pensei foi pensar no nome do reino, eu basicamente eu tenho uma facilidade grande pra pensar em nomes, principalmente porque eu não quero chegar naquele nome fantástico, hiper mega sugestivo, a primeira coisa que passa na minha cabeça eu uso, então foi dar um nome pro reino, ele é o reino de Sombrelin, esse nome ele me remete a história de Contos de Fada, aquele seriado antigo que tinha na TV Cultura, Contos de Fada, que é fantástico, então acho que Sombrelin me remete a isso, eu quero que meu reino, os meus lugares tenham essa característica. Então beleza, então eu tenho meus quatro heróis, ainda não pensei no passado deles, na história de cada um, mas é o Jon, o Guerreiro, a Léa, a Maga, a Deara, a Elfa e o Dionir, porque não, eles estão no reino de Sombrelin, eles são heróis, aventureiros, estão sempre em busca de aventura. No 8-Bit Dungeon, a aventura sempre começa com você determinando o cara da aventura e a aventura, qual que é a missão. Então eu rolei aqui no cara da aventura e caiu 5 e 6, uma criança medrosa. Então eles estão andando quando de repente eles são abordados por uma criança medrosa, não é apenas uma criança medrosa, eu vou dar nome para as coisas, então eu comecei aqui, uma criança assustada, medrosa, eu dou um nome para ela, ela é Lena, a filha de lenhadores, eu determinei isso, se eles são lenhadores, eles trabalham na floresta, a floresta mais próxima que tem do reino é essa daqui, então ela é filha de um grupo de lenhadores que trabalham aqui na floresta depois do deserto. Então eu já criei o nome, tudo que aparecer agora eu vou dar nome. Essa é a Floresta Além, aqui eu coloco a referência dela no mapa, ela fica na linha 5, coluna 5 e os lenhadores do reino, eles trabalham então nessa floresta além e ela fica no reino enquanto os adultos vão de tempos em tempos nessa floresta trabalhar e coletar madeira. E aí eu vou rolar na aventura e caiu 2, encontrar um objeto ou item valioso. E aí no 8B Dungeon, nesse tipo de jogo, você nem precisa definir que objeto que é esse, você só tem que ir lá e pegar e ganhar os pontos e ouro por conta disso, mas eu quero dar nome para tudo. Então como é uma menina filha de lenhadores que está vindo da floresta além? Eu falei, bom, esse item, ele tem que ter relação com isso. Então aí eu criei o machado lendário. Então os lenhadores, eles utilizam as gerações desse machado, que é um machado que quando eles cortam as árvores com esse machado, as árvores cortadas voltam a crescer num ritmo muito rápido. Então em questão de poucos meses, árvores gigantescas, elas voltam a crescer e ficam gigantescas de novo. E isso tem garantido o suprimento de madeira do reino, porque é a única floresta que tem próxima. Depois as florestas estão todas distantes e ia ser bem difícil conseguir madeira, que é a principal coisa utilizada em móveis, construções, casas. Então a Lena, essa criança, ela vem assustada falando que foi roubado o machado lendário e que os lenhadores estão extremamente assustados. Então ela vem atrás de ajuda e logo assim que ela chegou no reino, ela encontrou os meus quatro aventureiros. E ela diz que um grupo misterioso pegou esse machado e levou para onde? Aí eu rolei um D6 e determinei a distância em que se encontra o local dessa missão, que é sempre uma Dungeon. Daí o nome é Itubi Dungeon. e caiu seis. E eu fui aqui e um dos lugares possíveis, eu poderia escolher qualquer lugar que ficasse a seis hexágonos de distância. Eu escolhi aqui a floresta que eu chamei de Floresta dos Espíritos. Então esse machado lendário foi levado para a Floresta dos Espíritos. e o que que tem lá? Como é uma Dungeon, eu tenho que determinar. Então tem um templo, um templo abandonado, só que eu também dou nome. É o Templo dos Deuses Ancestrais. Por que que esse templo foi abandonado? Eu ainda não sei. Vou colocar aqui, né? Ele foi abandonado porque quando o reino foi fundado, os reis, eles instituíram um novo panteão, foi instituído um novo panteão. Então esses reis e rainhas trouxeram uma nova religião, um novo culto de adoração com novos deuses e os deuses ancestrais que eram meio sinistrões. Então esses deuses ancestrais, eles eram meio apocalípticos, com histórias meio sanguinolentas e os reis e rainhas que fundaram o reino de Sombrelim, eles instituíram um panteão focado na natureza, na magia, no amor e tudo mais. E aí os deuses ancestrais foram abandonados porque os reis e rainhas acreditavam que esses deuses eram sombrios demais. Então é isso. Olha só que bacana. Eu já tenho. Então meus heróis ainda estão aqui. Eles vão ter que passar por seis lugares até chegar na floresta dos espíritos, onde lá eles vão entrar no templo dos deuses ancestrais, que é um templo que foi abandonado porque esses deuses, a adoração era considerada meio sinistra. Tinha alguns rituais, alguns sacrifícios e tudo mais. Em cada local que eles passarem, eu vou dar um nome, por exemplo. Vamos pôr, você pode escolher, né? Cruzar o deserto, passar por um alojamento, forte de vigília. Cada um vai ter um nome e um pequeno lore envolvido. Por exemplo, o deserto. Por que que tem um deserto logo do lado do reino, sendo que não tem deserto em volta, é só um ponto de deserto? E se a gente ver o mapa, os desertos ficam meio espalhados. Isso não é natural. Não existe nenhum local, pelo menos não no nosso mundo, em que existem formações assim, sabe? Focos de deserto no meio de floresta, pântano e tudo mais. Então, ou é uma geografia muito diferente, ou foi um evento mágico, sobrenatural que criou esse tipo de geografia. Então, eu vou criar isso conforme meus heróis forem entrando. Cada lugar vai ganhar um nome e um pequeno lore, um pequeno background, um pequeno histórico. E o plano é que, depois de muitas aventuras, se meus heróis morrerem, eu vou construírem outros. Esses heróis que morrerem, eles vão fazer parte da história desse reino. Que cada um desses lugares, ainda tem mais pra completar aqui, mas que cada um desses hexáconos, ele tem uma história, um nome, um porquê. E aí eu vou criar uma grande história e vai acabar virando um grande mundo de campanha. Por enquanto, ele vai ser pra 8-bit dungeon, mas se eu conseguir criar isso mesmo, que é o plano, eu tô fazendo isso bem devagar. Eu comecei esse mapa, sei lá, uns 8 meses atrás, 6 meses atrás, e eu não tenho pressa. Eu não quero fazer o material oficial, isso aqui é pra mim. Tá bom? Provavelmente eu nunca vou lançar nada relacionado a isso. Eu não tenho muita vontade de lançar cenário assim. Eu acho que o mais legal é criar cenário, então é mais pra mim mesmo criar esse ambiente. E que eu possa levar pra outros jogos. De repente fazer... levar esse cenário que eu for criando pra Tagmar, pra Pocket Dragon, pro Pocket Fantasy, pra todos os jogos medievais que eu jogar, ser o meu cenário oficial. Tá bom? Então é assim que eu faço, gente. Não sei se esse vídeo teve alguma utilidade, mas são as dicas, é assim que eu faço. E que, sei lá, tentem fazer algo do tipo, talvez você descubra que você curte. É isso aí. Um abraço, a gente se vê.